E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2021 Caras e não é mobile, mas dessa vez é PES para PC, PES de console, PES de PS4, PES de Xbox Tá? É o mesmo jogo, beleza? Tá rolando um evento Desafio Legend Como vocês sabem, rolou também no mobile, só que no mobile é muito fácil Aqui no console e PC não, é Legend mesmo, Desafio Legend no nível lenda Então a gente vai jogar isso aqui, como não vai sair muita notícia para o mobile essa semana Devido ao final do ano, eu pensei, vou jogar Minecraft, não, vamos jogar Futebol PES Vamos continuar com o PES aqui e vamos jogar o PES de PC Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais, o arroba JTL Sports é meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero dar um recadinho para você, se liga só A sua loja de gift cards Aqui você encontra gift cards de várias plataformas Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix Loja.allgames, compre gift card com toda a comodidade direto da sua residência Loja.allgames, link na descrição Sem mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo E bom galera, aqui é o seguinte Como todos vocês sabem, o desafio lenda, ele é um desafio difícil Aqui no console, beleza No PC, a gente tem um desafio com um nível superior ao nível superácido Que é o nível lenda Então caras, esse desafio também já veio pro mobile Só que, infelizmente A Konami não está trazendo mais ele Com esse nível pro mobile Ela colocou apenas no superácido Mas, é um nível aí que dá Aceitável pra jogar Muitas pessoas tiveram dificuldade, no nível lenda com certeza seria muito mais apelão Então, a gente está com ele aqui Já joguei uma partida em live Porque a galera pediu pra jogar Eu ganhei E na outra partida aqui, a gente vai jogar agora De novo Que é o desafio contra o nível lenda A gente já ganhou Mas foi no nível normal A gente já ganhou no nível superácido Agora vamos ver se a gente consegue desafiar o lenda O adversário é o Bayern de Munique Vai ser muito complicado vencer o Bayern Muito difícil Então a gente vai tentar aqui, tá? Não sei se a gente vai conseguir Deixa eu só trazer o Cristiano Ronaldo pra cá Tá bom? Vamos trazer o Ronaldo junto ali com o Fernando Torres Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Beleza? Esse é o nosso time nesse momento O Bayern de Munique joga demais Então vocês sabem que o bicho vai pegar Então, manos Vamos nessa Por esse desafio lenda aqui Contra o Bayern Bora ver o que acontece Aqui no console, mano E no PC é bem bacana Pois a gente tem algumas opções de uniforme Como vocês estão vendo aqui Bem legal Eu curto muito essa opção de uniforme Vou colocar o Bayern de branco E a gente vai jogar aqui com essa opção aqui Com o uniforme desta cor, né mano? A gente tem esse uniforme aí do Liris O Liris United Beleza? Vamos nessa E agora sim Bora pro fight Mano Eu tô sentindo que eu vou tomar uma peia da máquina Vamos nessa, velho Vamos lá Bora lá, né mano? Vamos lá Vamos lá Ó, o Bayern já tá no super defensivo Boa Messi Boa Messi Isso Ih, rapaz Olha o problema Vem Puiol Vem Puiol Isso, Puiol Boa Vamos lá Vamos lá No super astro é uma coisa No legend é outra, né mano? O chute É o quê? Ah, tá de sacanagem, mano Olha isso, velho Goretzka Foi ele? Foi ele mesmo Olha só, tá começando aqui A gente vai jogar em casa, mano Bora lá, né mano? Vamos lá É o Bayern, né cara? Pratégia de Torres Nossa Nossa A bola ainda passou, mano Nossa Caramba, velho Olha esse chute do Lewandowski, mano O chute do Lewandowski, cara Pegou naquela parte externa da trave, ó Naquele ferro que tem externo da trave Nossa, mano Olha isso, cara Cê é louco Passou muito perto E o Oblak pegava não Bora Não deixa ele girar Nossa Cê é louco Olha o gol do Lewandowski, mano Olha que golaço o Lewandowski, cara Nossa Que golaço E agora eles vão Eles vão vir pro defensivo Olha só Aliens Arena Bonito, né? Vamos lá A Baia vai vir pra cima A gente também vai A vacila não Vacila não, pai Que isso? Ah, tá de brincadeira Ah, tá de brincadeira, mano Ah, só pode tá de brincadeira Dois mil anos depois Desejo em sorte Porque, cara O modo super astro Apela demais E o modo lenda Apela duas vezes mais, cara É complicado demais Vamos nessa Vamos tentar ir Aqui pra cima do Manchester E ver se a gente consegue Empor na sua jogabilidade Se a gente faz o gol Bora lá Ó, o Manchester Tá vindo pra cima Já tão vindo no super No super ataque, né? Olha só Já ligaram o ataque Vamos tentar girar essa bola Tirar a bola longe deles Deixar a bola longe dos pés Dos caras do Manchester Isso Isso é a mesma coisa do Mobile A gente vai tentando girar Vamos nessa Deixa eles cruzarem, não Deixa eles cruzarem, não Tira Puyol Tira Puyol Boa, Puyol Boa, Beckham Ah, tu tá de brincadeira Ah, tu tá de brincadeira Ah, tu tá de sacanagem Tá, vamos ver essa foto Vamos ver essa foto no Fred Tu tá de brincadeira Até o Beckham sabe Que foi sacanagem Até o Beckham sabe Que foi sacanagem, cara Do juiz É pra tentar fazer o gol, cara A máquina é muito ladrona É muito absurda Vamos lá Uh, afasta Uh, caramba, mano Que é isso Nossa, velho Eu puxei o goleiro manual, ó Nossa, uma bola Que é isso, cara Quase o primeiro gol Do United, mano E eles estão vindo pra cima Com pressão total, cara Estão vindo pra cima Com pressão total Bora Tira essa bola daí Tira essa bola daí, meu filho Tira essa bola daí, meu filho Boa, Torres Isso, pressiona Não deixa não Isso Isso, pressiona Fred Boa, Fred Isso, isso Deixa não Dá espaço Dá espaço, não Boa Opa Isso aí é falta Ah, tá de brincadeira, cara Não tem falta pra mim Só tem falta pra máquina Também não vai passar fácil aqui, não Só peste Pode até tentar Mas fácil você não vai passar, não Já era Já era Eles estão no super ataque, mano Quero ver Quero ver como é que eles vão se comportar Se eu vou também pro super ataque Pra ver Ah, velho Olha isso, mano É só pro cara Ah, mano Pelo amor de Deus, jogo Mas não tinha nada acontecido Se tivesse acontecido Então eu não se mereço isso O jogo parece que fica puxando, cara Caramba Não tem como, né Vamos lá, velho Vai, Becker Agora, hein Ah, mano Na moral Sacanagem, mano Sacanagem, mano Pegou no último cara da barreira, mano Ah, velho É sair no ângulo, cara Todo mundo na área O cruzamento do Becker Bota lá, Becker Meu filho Uh, avassa Caraca Já que afastou, mano Pressão Becker Caramba Tá todo mundo lá, hein Ah, eu não acredito Tanto lugar pra tu tocar Tu toca no pé do Rashford Tá de sacanagem Ah, droga Essa bola acho que era pra ter trazido um pouco mais Boa Ah Não fica impedido Você é burro, cara Que loucura Caramba Boa bola Isso Isso, Puiol Isso Acertou Torre Sim Boa No abafa Na pressão Nossa senhora, mano Na emoção 1x0 Puiol Veio tomar a bola aqui no meio, mano No abafa Na pressão, cara Boa, Torres Pra fazer 1x0 E agora, bora Bora, bora, bora Nossa, mano Ele tá parado Boa, goleirão Boa Isso, Black Boa bola no Becker Mano Você tem demência? Eu tenho um probleminha O que é isso? Meu Deus Não acredito, pessoal Olha isso, mano Mano, olha isso O Ambi Saka É o Ambi Saka? Velho Não Sem condições, pessoal Olha isso O OMS 92, ó Isso Que jogo é esse? Muito complicado Ganhar da máquina No nível lenda É muito complicado A gente renova esses contratos aí Eu quero ver logo Quem é o Legend Que a gente conseguiu aqui Vamos lá Espero que não seja um Legend Que a gente já tenha, né Tipo Que venha um Ronaldinho Que venha um Ronaldinho Vamos lá Vamos ver, cara Cadê? Cadê? Aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Vamos lá Vamos lá Boa Quem será, mano? Quem será a fera? Quem será o mito? Vamos ver É perna direita Tá parecendo um Maldini Tá meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Robert Pires Não acredito Tanta luta pra tirar o Robert Pires Que a gente, inclusive, já tem Ai, meu Deus Tem mais um aqui, pessoal, tá? Tem mais um que a gente ganhou Tem mais um que a gente ganhou Por zerar o desafio No Super Ash Caso vocês não saibam No Super Ash A gente também Ganha O Legend grátis Diferente do Mobile Então vamos lá Mais uma Vamos lá Espero que vala a pena isso Dessa vez Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Agora vai, hein É o Owen É o Owen Tá de brincadeira Que demais Tá de brincadeira comigo Essa Konami Mano A gente pegou o Puyol de novo, cara Mas é isso aí, mano É isso aí, mano É, velho Konami é sacana, mano Mas é isso, mano Conseguimos Muito obrigado a todos vocês Que acompanharam o vídeo até aqui Se você curtiu e gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Estamos indo rumo a 400 mil inscritos Se inscreve no canal Tá aparecendo logo aqui em cima da minha cabeça E do outro lado ali, ó Vídeos anteriores bombando no canal Eu fui Até a próxima, hein Valeu demais